Agora, percebe-se uma coisa nessa integral? Tanto nessa como nessas da tabela, faltou a letra A e a letra B, que eu coloquei lá naquele da área. Essas integrais, a gente chama de integrais indefinidas. Eu não defini onde começou e onde terminou. Não defini. Se eu tivesse definido, eu ia conseguir chegar no número, o resultado é um número. Eu não calculo a área. A área vai ser o quê? 10 metros quadrados, 25 metros quadrados, 23 centímetros quadrados, 23 milímetros quadrados. É um número. Não estou calculando a área, o resultado vai ser um número. Certo? Aqui não. Na integral indefinida, eu não estou definindo onde começa e onde termina, o resultado não é um número. O resultado é uma outra função. Ué? Integral de cosseno é seno. É uma outra função. Integral de seno é menos cosseno. Professor, você está bugando minha mente. Daqui a pouco você vai entender. A gente vai fazer das duas. Mas só, neste momento, eu só entendo o seguinte. Existem dois tipos de integrais. Uma integral... Que eu chamo de integral definida. Estou definindo onde começa e onde termina. E uma integral indefinida. Eu não falo onde começa e onde termina. Não tem nada aqui. Como eu não falo onde começa e onde termina, o resultado dela é uma função. E eu tenho que colocar o k. Essa aqui não. O resultado vai ser o número. Sei lá. Pi sobre 2. Dois.